Boa tarde pessoal, hoje o dia é cheio de surpresas né, essa incubadora épica aqui, que libera o alossauro épico, alossauro geração 2. Vou fazer o seguinte, eu vou com Delta, Chifrudo, Thor e Tassino, acho que dá hein, será que dá? Esses bichos aqui são fortes pra caramba hein, devia ter colocado esse fichoteiro, sangrar. Esses bichos aqui são fortes pra caramba, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o Tassininho, lindão. Vamos lá, o Tassininho, lindão. Vai funcionar a paralisação, senão eu tô ferrado. Eee, boa. Agora eu diminuo aqui no... Registração, boa. Também só tá crítico velho, mas que jogo latrão. O gulatrão, porrada é solução. Pode vir alossauro, ó, bonitão hein. O chão é bonito. Vamos paralisar também. Paralisou, boa. É isso que eu gosto desse monstrinho. Esse monstrinho é fera. Cã, cã. Se bem que ele tem purificador, né. Que golfinho besta. Bora, chifrudinho. Aê. O liberal arraso. Gerdão. Tem que ter um híbrido dele, hein. A gente que tá com uns bichão fortes aqui, vai usar ele. Isso aí é mistoso. Queria usar ele no mistoso. Essa incubadora demorou pra aparecer pra mim, cara. Ela apareceu agora só tarde aqui. Vim buscar minha filha na escola. Salve, salve. Tô com um cachorro aqui, que é insuportável. Nova criatura descoberta. Hoje eu tô ganhando grana, hein. Tem um azul aí que vai liberar aquele outro bicho feio lá. Vamos ver o bichão lá. Vamos liberar ele lá. Vamos ver como é que é. Quero usar ele no mistoso. Será que eu consigo usar ele no mistoso? Esse aqui é um jogo lento. Este alossauro adulto desenvolveu grandes habilidades como caçador e emboscador. Pode ser mais difícil encontrá-lo na natureza que o alossauro comum. Bonitão, hein. Bonitão, hein. Comenta aí o que vocês acharam dele. Quem que tá em um nível mais abaixo vai usar ele? Pretende usar ou não? Será que eu consigo usar ele no mistoso? Vamos ver se eu uso ele no mistoso, hein. Ele é nível 11, né. Nossa, vem aqui. Tira o estego a Deus que é lento. Meu amistoso, eu não ando conseguindo chamar ninguém, cara. Vou tentar chamar uma vez aqui. Se não der, eu saio aí. Vamos lá. Vamos chamar alguém pra amistoso aí. Se tiver alguém online aqui, né. Aqui, ó. Eu não sei se com vocês tá acontecendo esse bug que pra mim todo mundo é carregamento. Carregamento. Eu nem sei quem eu tô chamando. Não sei quem é este ser. Contar até 5 aqui. Se não aceitar, eu mudo. 1, 2. Aê! Torcer pra vir um alo, hein. Torcer pra vir um alo, hein. Se não vier o alo, nem... Eu já saio do vídeo já, beleza, galera? Tem um cachorrinho forando aqui. Eu não consigo lutar mais amistoso, cara. Todo amistoso. Quando eu consigo, quando alguém aceita, dá isso aí. Você vê se tá acontecendo isso? Fica carregamento. Tem um cachorro insuportável. Tem até pra vir um outro cachorro aqui. Bicho. Chato. Vamos ver se a incubadora azul tá aqui. Ou põe o alo pra usar, pra lutar. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus, tem um azul lá, vamos usar o halo aí na azul, vamos ver o que ele faz aí. Híbridos, ai, 200 mil lutas, velho. Nossa, Jesus amado. Por que eles põem estando de luta, cara? Hoje já fizeram duas épicas, nível hard, ainda põe um monte de luta. Eles querem que a gente não faça mais nada, não trabalha, não estuda, a gente não tem vida pessoal. Quando as mulheres xingam a gente, a gente não sabe porquê. O jogo ainda demora, vamos lá, começar com o bichão aí. Vamos ver o que é que este cirra faz. Diplinho, Diplinho. Sim. 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 Boa, critô. Não vou deixar ele morrer não Tchau Diplotator Seu rato Lambe o chão, come formiga Isso é chato Vai ser uma só Mas o alossauro é forte Nível 11 Sem busca, sem nada Que porrada Comenta aí o que vocês acharam do bichão Quem vai usar ele Abraço Fiquem com Deus Comenta aí Amém?